CQC! Volta ao vivo para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela TV Bandeirantes. E agora sim, nós já estamos preparados porque é a hora da nossa desconexão deste mundo para um outro mundo. Um mundo, um mundo muito diferente daqui. Um mundo de monstros. Um mundo de seres humanos que são sobre-humanos. O mundo dele. Chame todo mundo que é a hora do... Top 5 da TV Brasileira. Preparem-se. É o que eu tenho a dizer. Preparem-se quando eu falo Top 5. São 5 momentos. 5. 5. 5 momentos incríveis. Onde a televisão brilhou e você não viu. Televisão shining. Exatamente. Nós vamos começar com ela. Ana Maria Braga. Ela tem o seu dia de Carla Pérez na televisão. Vai. Segura. Tem uma atriz que está dando o que falar, hein? Salve Jorge. Que é? Na novela. Ela é, ou melhor, era até outro dia a Bruna Marquezine, né? Agora é a Lurdinha, né? Uma periguete. Nossa, mas está apavorando. E está ótima, hein? Ela está causando a Lurdinha. Mas é uma periguete com uma galho maiús. Mas é uma periguete com uma galho maiús. O Ana Maria Braga. O Ana Maria Braga. Me diga uma coisa, Ana Maria Braga. Onde que tem H maiúsculo em periguete? É que depende, depende de quem fala. Por exemplo, se for os nossos câmeras aqui, eles falam... Ai, periguete. Aí entra o H. Sim, aí entra o H. Tá bom, eles estão infelizes, então. No quarto lugar, eles vão ficar bravo com você. No quarto... Nossa, é o periguete. É o periguete, é o periguete. É o periguete, é o periguete. Mas chiclete tem H. É o periguete que não tem. No quarto lugar do Top 5, o periguete. Posso continuar? Por favor, lógico. Você tava falando... Se for gay. No quarto lugar, Marcos Luke. Nós temos... Você vai gostar desta. Tem a ver com você. Uau. No quarto lugar do Top 5... Meu Deus. Um boquete. No quarto lugar... Um tarado... Onde tem a ver comigo, Marcelo? Consciente. Consciente. Olha, olha. Desta vez eu vou conversar aqui com o Marcelo, que inclusive foi solicitado a chegar um tumulto perto de um ônibus do transporte coletivo. O que que tava acontecendo lá, Marcelo? A testemunha sentiu que o autor tava encostando, encostou nela. E ela olhou. Aí ela olhou e viu que o órgão genital dele tava pra fora. E tava esfregando na vítima. E ela gritou pro motorista do ônibus parar. E ele chegou a parar na altura da catedral. Várias pessoas viram e chegaram a afirmar que ele tava com o órgão genital pra fora. Inclusive, no... No descer do ônibus tem, inclusive, um preservativo. Ele tava contando pra fora de camisinha? Dentro do ônibus? Ah, não acredito, não. Tem uns caras fora, não. A camisinha tá aqui. Ah, mostra a camisinha aí, Cleber. Tá acostumado com essa camisinha, não, velho? Mostra aí a camisinha aí. Ô, mas essa camisinha tá ousada, Marcelo. Ué. Tá louco, velho. Tem que trazer o... Tem que trazer a prova do crime, né? O cara cometeu um crime é um assédio. Ele cometeu um crime, ninguém nega. Mas ele ainda tem um senso de moral. Ele botou uma camisinha dentro do ônibus para se aproximar. O autor se aproximou da vítima. Meu Deus do céu. Eu lembrei, é que nem um traficante que tinha lá perto de casa, lá no bairro, né? O cara vende maconha pro menor com autorização da mãe, apenas. E ele reconhece a assinatura. Se for falseta, ele... Não, não, não. Mas onde ele tava roçando a piroca na mulher? Tipo, nas costas? É, eles botaram de roupa a camisinha. Eu queria que nascesse com uma costinha. Não, não, não. Tipo, no suvaco, né? Não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar. O cara metendo a rola no suvaco. Não precisa. É bom porque dá pra fazer mais largo, mais fechado. É, apertadinho. Se for o suvaco cabeludo, então. Mesma coisa, velho. Suvaco, Claudio Hanna. Não precisa fazer gesto. Suvaco Hanna. Não precisa fazer. É por isso que ele não queria que o Cássimo disse. Senão ia nascer um subaquinho. No terceiro lugar, um super-herói japonês. Ai, meu Deus. Um super-herói japonês. Vamos ver. Este é Kenichi Ito, também conhecido como o homem mais rápido de quatro. Ele quebrou o recorde mundial dos 100 metros no estilo na última quarta-feira. O japonês treinou durante nove anos para conseguir completar os 100 metros em apenas 17 segundos e 47 milésimos. E, cara, nós estamos levando o corintiano para o Japão achando que ele é louco. Mas olha o que é o Japão. Olha o que ele vai encontrar lá. O cara engata uma quarta e vai embora, bicho. Esse é um japonês. O que é estranho, né? Porque, geralmente, quem está nessa posição sabe engatar ré, né? Ah, é? Não sei. Talvez você saiba mais disso do que a gente. No segundo lugar, presta atenção. Gente, olha. Eu queria que fosse o primeiro. Eu queria que fosse o primeiro. Mas no segundo lugar, casa grande. Tira esse negócio. Você me penetra no sovaco sem camisinha, seu... Mas era o braço, Tazio. Para, para, para com isso daqui. Eu estou falando de um assunto sério. Estou falando... Ah, sério no Top 5, Batero. Eu estou falando. Eu estou falando de Copa das Confederações. O sorteio Galvão Bueno. Eu estou falando de uma pessoa séria. É Galvão Bueno. Galvão está em ação quando o Casa Grande demonstra ao vivo a sua presença total naquele evento. Olha. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Palácio das Convenções do Anhambi em São Paulo, onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar, ao lado de Júnior, ao lado de Casa Grande, ao seu lado em todo o Brasil, o sorteio que vai definir os dois grupos, as oito seleções participantes da Copa das Confederações, que será realizada no Brasil no próximo ano, 2013, de 15 a 30 de junho. É mais até do que um ensaio para a Copa do Mundo, que é uma Copa de muito prestígio. O Brasil vem de ter conquistado a última Copa das Confederações. Ao vivo, o cara é ninja, o Casa Grande é ninja, cara. Ele finge assim que está tudo bem, ainda mexe a mãozinha para falar que está acordado. Mas o Galvão Bueno, cara, não falha. Ele é melhor que chá de cabomila, cara. O Galvão é tira e queda. Ele e o Rogério Senna estão assim, ó. Mas ainda bem que eu não passo por esse tipo de clube, porque deve ser muito ruim, né? Tipo, você trabalhar com gente que fala só bobagem, a pessoa chata, eu não passo por isso. Eu não... Eu estou tranquilo, ó. Ai, bonitinho. Pode falar aí. Estou anotado. Vamos continuar, tá? No primeiríssimo lugar, um patrimônio nacional. Seu torto. Olha só. Estou ouvindo, né? O patrimônio nacional, tanto quanto o samba e a cachaça. A cachaça. Quem é? Quem é? O travesti. É. O patrimônio nacional, olha. Aqui o Jotinei Aparecido Pagliari, de 33 anos, mas conhecido como Débora. É o nome de guerra, né? A situação é a seguinte. Volta pra cá, Marcelinho. Quando ele viu os dois rapazinhos ali, né? De bobeira, ele chamou pra dar uma passeada. E no motel, fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Mas aí teve o rolo. Na hora de sair hoje, na manhã de domingo, os caras deram área. E vazaram e deixaram aqui a Débora sozinha. Né, Débora? É isso mesmo? Exatamente. Ô, Débora, fala pra nós aqui. Segundo informações da polícia militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, pra mim eles não mostraram arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparo, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Foi ótimo. Que romântico. Corajosa. Corajosa foi ótimo. Me estruparo. Foi ótimo. Tá vendo? Tá vendo? Ô, Maria Braga, esse sim é um travesti com um H maiúsculo, né? Não, uma piriguete com um H maiúsculo. Estraguei a piada, pô. Estraguei. Foi ótimo. Foi ótimo pra ela, porque os caras, meu, você viu que era os aparelhos? Deve ter arranhado toda a pistola dos meninos, rapaz. Não, o que eu gostei é o seguinte, é um assunto que aparentemente é gravíssimo. E ela mostra, ela mostra com, assim, uma coisa que veio do coração. É verdade, foi ótimo. Ela falou com sinceridade, vocês não acharam? Vocês viram a expressão, puderam ver a expressão dela? Sim, muito. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, ela queria de alguma forma, porque o cara pergunta, eles vieram armados, eu não sei, não vê, mas foi ótimo. Ela não tava nem aí pra arma, era outra arma que ela queria apontada pra ela. Ô, Lu, você quer ver o foi ótimo dela de novo? Quero. Estruparam, fizeram de tudo. Safadinha, cara. Deixa eu ver ela falando. Ela é doce. Vai, 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 vai. Foi ótimo. Tá escondido e aparecido Palhiari, de 33 anos, mas conhecido como Débora, é o nome de guerra, né? A situação é o seguinte, volta pra cá, Marcelinho, quando ele viu os dois rapazinhos ali, né, de bobeira, ele chamou pra dar uma passeada, ir num motel, fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Mas aí teve o rolo. Na hora de sair hoje, na manhã de domingo, os caras deram área e vazaram e deixaram aqui a Débora sozinha, né, Débora? É isso mesmo? Exatamente. Ô, Débora, fala pra nós aqui. Segundo informações da Polícia Militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, pra mim eles não mostraram a arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. abusaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. A olhadinha! A olhadinha dela! Engraçado que ela é surpreendida no começo, ele tá falando que ela... É, ele fala o nome de homem, ela... Ai... Me dobraram, me passaram a vara, mas é ótimo. E ela começa assim, ó... Exatamente. Ela dá uma vazada. Essa é o H que a Ana Maria Braga tava falando. É, da Piriguetes. É, essa é o H. Pessoal, esse foi o Top 5, se você tem inscrições para o Top 5, arroba Top 5 Brasil.